Amiguinhos do Pânico, espectadores, ouvintes, estão morrendo de saudades. Mas, por enquanto, continuamos em quarentena. O assunto do meu diário da quarentena de hoje é o seguinte. Muito tem sido repetido que a pandemia é um desafio inédito. Isso também vale para pesquisadores. Muitos deles têm se debruçado sobre o fenômeno para entender suas consequências. E uma das perguntas que se faz é, em números, quais os reais custos e também os benefícios econômicos das medidas de isolamento? Na questão da queda do PIB, os números têm sido divulgados, estimados. Por exemplo, os Estados Unidos devem registrar queda acumulada no PIB de 30% nos dois primeiros trimestres do ano. Depois disso, as projeções são que a economia se recupere em 7% aproximadamente, fechando 2020 com uma queda também aproximada de 23%. Mas, mesmo assim, segundo o estudo de dois pesquisadores da Universidade de Chicago, em termos econômicos, o isolamento vale a pena sim. Com as medidas, a economia americana deve ser aliviada de uma perda bem maior, uma perda de quase 35%. O trabalho considera dois tipos de isolamento. Um mais longo, de quatro meses, e um mais brando, com a população confinada por 21 dias, e depois sendo mantido um isolamento vertical apenas, com idosos e grupos de risco. É o mesmo modelo do Imperial College, lá de Londres, que tem apontado estimativas para o número de contaminados e de vítimas do coronavírus, conforme as estratégias de proteção. Se nada fosse feito, os dois economistas de Chicago estimam que o número de mortos nos Estados Unidos iria a 1.760.000, com 80% da população contaminada. Já o custo econômico seria de 7,9 trilhões de dólares, como com a perda de pessoas em idade de trabalho ainda produtivas. Isso foi explicado já no comentário de ontem sobre a recuperação depois da epidemia da gripe espanhola, um século atrás. As cidades que se preveniram antes se recuperaram mais rapidamente, depois do que aquelas que tomaram medidas tardiamente. Mesmo em um cenário em que o vírus se espalha menos, contaminando 60% da população, cenário parecido com as projeções oficiais, o isolamento pode impedir a perda de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. E deve-se ressaltar que esse estudo considera um valor baixo econômico para cada vida, apenas de 60 mil dólares, algo como 312 mil reais. No Brasil, um trabalho feito pelo economista Carlos Góes, sobre os custos econômicos da criminalidade, realizado quando ele trabalhava no Palácio do Planalto, calcula essa perda em 630 mil reais. Então, vamos lá, vamos lá.